Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, dessa vez, Café com Quiné número 23, colhendo o que plantamos, o sucesso do agro-brasileiro. A gente escreveu um paper, um Quiné Insight sobre o agro-brasileiro, faz quase dois anos e sempre quisemos fazer esse episódio sobre o sucesso do agro-brasileiro. Mas a gente não poderia fazer esse episódio sem o convidado de hoje, Alexandre Mendonça de Barros, um dos maiores especialistas em agricultura, engenheiro agrônomo, sócio da AMB e eu acho que a pessoa mais respeitada hoje no mercado agro-brasileiro. A gente trouxe essa pessoa aqui hoje para falar com a gente, para ensinar para a gente e para vocês, que tudo que a gente faz aqui é parte da nossa pesquisa interna, é a gente aprendendo junto com vocês sobre o agro-brasileiro. Também comigo aqui hoje, Felipe Greco, o gestor dos nossos Friagos da Quinéia, uma pessoa também especialista em engenheiro agrônomo, que sabe do assunto. Eu sou a única pessoa aqui que não tem especialismo, mas como sempre, fazendo o trabalho do gestor. Qual é o trabalho do gestor? Quando você não é especialista, você traz os especialistas aqui para conversar e para te ensinar. Então Alexandre e o Felipe vão ensinar para a gente hoje mais sobre o agro-brasileiro. Lembrando, a Quinéia é uma das maiores gestoras do país, já passamos de 100 bilhões de ativos pela confiança que pessoas como vocês depositam na gente e a gente está fazendo trabalho duro ali todo dia para garantir que a gente é merecedor dessa enorme confiança que vocês depositam na gente. Lembrando, se vocês quiserem conteúdo da Quinéia de pesquisa, tem conteúdo toda semana. A gente começa no primeiro dia ou outro do mês, sempre a nossa carta do mês, que você vai achar no blog da Quinéia. Depois, live de economia e mercados, a melhor live de economia e mercados que você vai ter ali disponível. Logo na primeira semana e no nosso canal do YouTube, Quinéia Investimentos. Vai lá, assina esse canal e assiste essa live que é sensacional todo mês. Depois, no meio do mês, sempre tem um Quinéia Insights, sempre tem um paper que vai ser sobre um tema de pesquisa. Esse último que a gente está fazendo, o Petróleo é Nosso, logo vai sair. Logo vai estar no nosso blog da Quinéia sobre a produção de petróleo brasileira. A gente tem outros programas também, Quinéia em ação, que a gente traz um CEO de uma empresa listada brasileira para conversar com vocês. O último foi São Martinho, a gente vai trazer logo outro para vocês. E também a gente está com uma série especial de Conexão Quinéia, que a gente gravou recentemente sobre vários temas. Cobrindo o mercado imobiliário, cobrindo a oportunidade do exterior. Entra no nosso canal do YouTube, assina Quinéia Investimentos, nosso Instagram, Quinéia Investimentos, muito material legal. Sem mais demoras, vamos direto para o nosso programa. Eu queria pedir para o Felipe Greco, como de costume, estar nosso grande gestor de fiagos. Tem um programa dele sensacional, que você vai achar no nosso canal, visitando a UISA e falando muito sobre o sucesso do agro brasileiro também. Mas eu vou te dar a primeira pergunta, Felipe, como sempre nesse programa. Obrigado, Rui. Boa tarde. Olá a todos. Alexandre, muito prazer recebê-lo aqui também, em nome de todo o time da Quinéia. Acho que a primeira pergunta que é importante a gente aproveitar realmente a presença e toda a experiência do Alexandre, que atuou como consultor, mas também começou em gerar agrônomo como professor em diversas faculdades, na Exalc, no Getúlio Vargas. Alexandre, acho que discutiu um pouquinho de história. A gente dá um passo para trás antes da gente discutir um pouco de presente e futuro. O caso do agro brasileiro é um caso de sucesso, mas ele não é novo. A gente está falando aí da década de 70, baixas produtividades, diversos tipos de gargalos, sejam políticos, de produção. E a gente parte de uma agricultura bastante concentrada, região sudeste, região sul, para uma expansão, para uma grande expansão em direção ao centro-oeste, essa conquista do centro-oeste brasileiro, expansão desses produtores e realmente a consolidação de um case de sucesso. Se você pudesse falar para a gente um pouquinho desses fatores, um pouquinho dessa história, o que levou esses agricultores a saírem do sul e sudeste e ganharem o centro-oeste, quais foram os fatores que foram determinantes para esse sucesso? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Rui, ao Felipe, as palavras super gentis de vocês. Acho que a gente tem uma história de muita luta aí, formados em agronomia, a gente é treinado a sujar a botina, conhecer, etc. Mas eu acho que vocês começaram de um jeito muito interessante. De fato, eu diria assim, o Brasil, ele mudou muito. E é difícil, às vezes, as pessoas avaliarem o tamanho do desafio agronômico que nós enfrentamos nos trópicos. Existiam já grandes agriculturas no mundo, mas nunca, até hoje, na verdade, nunca houve uma agricultura tropical de larga escala. E por que isso? Acho que vale a pena voltar um pouco na história da Revolução Verde. As tecnologias agrícolas que geraram um grande salto de produtividade no mundo, elas envolveram, em geral, três grandes cadeias tecnológicas que, por uma série de razões, se juntaram e criaram um modelo de ganho de produtividade muito expressivo. Você tem todo um elo, um ramo da mecânica, quando surgiu o motor de combustão interna, a tratorização do campo passou a ser possível, então a gente começou a ter uma mecanização, você volta lá para a Revolução Industrial, quando surge o motor de combustão, e aí, rapidamente, a gente foi incorporando maquinários cada vez maiores. Quando eu falo a gente, eu estou dizendo, isso é no século XIX, virando para o século XX, nos Estados Unidos, na Europa, basicamente. Depois, a genética, o conhecimento de genética, se você voltar para a história, foi em 1900 que o Mendel começou a mexer com as ervilhas lá, para quem lembra das coisas que a gente estudava no colégio, e descobriu a genética, a gente começou a ter uma pesquisa orientada de plantas, que, na década de 30, explodiu a produção nos Estados Unidos, na Europa, plantas menores, altamente produtivas, homogêneas, do ponto de vista, eram plantas iguais, portanto, você produzia, adubava, tudo ao mesmo tempo, porque as plantas eram geneticamente idênticas, isso permitiu plantar tudo junto, colher tudo junto, e ali começou um processo de ganhos. E, por fim, se são plantas homogêneas, iguais, elas também são suscetíveis a insetos, a doenças, de uma maneira semelhante, porque são geneticamente iguais. E aí veio todo esse elo, o setor químico, seja de proteção de plantas, seja de adubação, porque essas plantas necessitavam muitos nutrientes, porque eram altamente produtivas. Então, esse modelo ganhou força, na década de 30 e 40, aí o que aconteceu? Talvez o maior agrônomo na história, o maior da nossa produção, o professor Norman Borler, que era um canadense, conhecia muito de agronomia, percebeu que ele precisava baixar as latitudes para adaptar essas plantas de alta produtividade para as regiões mais próximas dos trópicos. E foi lá, nos anos 60, que deu uma grande fome na China, na Ásia, centenas de milhares de pessoas morreram de fome, só que ele, inteligentemente, já tinha montado campos suplementais no México, já tinha tido um trabalho de 12 anos de melhoramento genético e pôde transportar essas plantas, arroz, trigo, depois milho, para a Ásia. E veio a famosa Revolução Verde. Nós, brasileiros, estávamos percebendo esse movimento. E, simultaneamente, a esse deslocamento dos anos 60, pós-guerra, muitos europeus migraram para o Brasil daquela miséria da guerra, tosseram as tecnologias que estavam e foram para o sul. E ali ficou evidente, eu sou muito amigo do Frank Dexter, que talvez tenha sido um dos três pioneiros do Paraná na tecnologia do plantio direto. Eles começaram a revolver o solo, primeiro com animais, depois com tratorzinhos, começaram a importar tratores, está certo? E aí a gente enxergou, então, quer dizer, conforme foi mecanizando ali no Paraná, uma região que chove 2 mil milímetros por ano, começou um processo de erosão muito grande. E aí houve um desafio tecnológico, como é que eu vou produzir num ambiente que chove demais e protegeu o solo, porque eu estou perdendo o solo. Foi quando as técnicas de plantio direto começaram. Muita gente atribuiu isso à Embrapa, não é verdade, ela saiu desses agricultores, do experimento, e isso que eu acho a coisa mais bonita do Brasil. Ali foi um embrião e foi uma inteligência de quem depois construiu a Embrapa de perceber que era preciso primeiro construir uma indústria que copiasse o que era feito lá fora. Então a gente construiu uma indústria de tratores, para quem lembrar, CBT, Companhia Brasileira de Tratores, depois vieram as marcas internacionais, a gente começou com grandes projetos de fertilizantes, de fósforo, de nitrogênio, um pouco de potássio, e a gente começou a importar um pouco de adubo. E na área de química, que aí precisava de uma química mais fina, nós trouxemos empresas multinacionais que já trabalhavam com química. E começamos um processo de melhoramento genético, com empresas brasileiras, depois com empresas internacionais, e a gente foi criando uma coisa meio... Você tinha produtores já inovadores, testando, tentando se adaptar ao meio, que era completamente diferente da Europa dos Estados Unidos. A gente tem, historicamente, não podemos esquecer, tem centros de pesquisa importantes no Brasil, muito antes da Embrapa. Instituto de Zotecnia de São Paulo, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto Biológico, nós já estudávamos insetos, já tínhamos pesquisa de variedades, de vários produtos. Aquilo foi entrando nos anos 70, quando veio a genialidade de quem imaginou, agora nós temos que fazer uma empresa de pesquisa, porque a gente precisa tropicalizar essa agricultura. E aí veio a Embrapa, que de fato, brilhantemente, colocou mais de 2 mil pessoas para estudar no mundo inteiro, em todas essas áreas, e a gente começou a ver essa pesquisa avançar. E aí, ali estava formada a base da pesquisa. Nós não conhecíamos química de solo, tive o privilégio na minha vida profissional de conhecer o grande Alfredo Scheidlopes, talvez tenha sido um dos pioneiros ali, se não o pioneiro, de cavar trincheira no cerrado e fazer análise de solos e etc. São essas grandes figuras que mudaram a história brasileira. E aí começaram a pensar, são solos ácidos, a gente precisa fazer uma correção muito grande, são solos muito pobres. E essa situação toda foi ganhando contorno. E, obviamente, qualquer pesquisa leva, no mínimo, 10, 12, 15 anos. Então, eu monto uma Embrapa lá, em 73, 74, e eu levo para dominar o cerrado, no mínimo, 15 anos. É por isso, gente, que os anos 80 foi o ano que acabaram consolidando o movimento. Acho que teve também, não sei se eu estou me alongando muito, mas teve também um componente extremamente importante, muita gente não se dá conta disso. Nós tivemos uma política de crédito rural subsidiado que foi absolutamente fundamental para a expansão dessa compra de equipamento, porque era caro, você tinha um capital, os fatores quebravam, você tinha toda uma dificuldade, porque era uma indústria incipiente, estava em construção. E, durante muito tempo, o Estado subsidiou. Isso é feito até hoje, na China, na Índia, país pobre, gente. Ele não subsidia o produtor no preço do produto, ele normalmente subsidia nos insumos, ele torna os insumos mais baratos para que a produtividade aumenta. E não faz interferência nos preços. Por quê? Porque ele quer que o preço caia para o consumidor se apropriar do benefício do desenvolvimento tecnológico na agricultura, que é o que a história agrícola é um setor concorrencial. Todo ganho de produtividade acaba, pela concorrência perfeita, se transferindo para os consumidores. O benefício do produtor é estar sempre inovando, aumentando os ganhos de produtividade, o patrimônio dele vai subindo, a terra é o valor presente do fluxo de caixa que ela gera, se a produtividade sobe, o preço da terra sobe. Então, evidentemente, nessa trajetória, você vai cada vez mais ampliando a produtividade, os ganhos de eficiência econômica, o patrimônio vai subindo junto, isso te permite alavancar mais, tomar capital, e lá no passado, com toda aquela confusão macroeconômica que o Brasil tinha, nós não podemos esquecer disso, taxas de juros elevadas, inflação elevada, uma parte do financiamento dessa expansão foi feita com grandes subsídios, você contratava um crédito, ele era normalmente a preço fixado, a inflação comia um pedaço da dívida, e você foi patrocinando isso, era uma agricultura muito menor do que ela é hoje. Aí vem a crise macroeconômica dos anos 80, e a incapacidade fiscal do Estado sustentar essa expansão. Foi aí que o choque de produtividade se tornou, quer dizer, você parou de proteger a agricultura e de transferir subsídios muito elevados. Aí o mercado foi cobrando sua conta, e exigindo, quebrou muita gente nesse caminho, muita gente saiu do sistema. Mas aqueles que foram ficando, foram entrando numa lógica que, para quem estudou economia, chumpeteriana, está certo? Quer dizer, você vai inovando, vai aumentando a produtividade, está certo? Eu costumo dizer, o empresário chumpeteriano brasileiro está no campo. Como é que, na verdade, quando você pensa nesse processo, você diz que as pessoas quebraram naquele momento, e você teve que ter uma mentalidade chumpeteriana. O que chama a atenção é que, por exemplo, a indústria brasileira passou por muitas dificuldades. Mas olhando os dados recentes, por exemplo, de produtividade da indústria brasileira, o número de produtividade é negativo. Agora, quando você pega o agro, a produtividade chumpeteriana é positiva em 3%. 3% é números que as economias que tiveram sucesso no mundo, Austrália, grandes economias, elas entregaram esse tipo de crescimento de produtividade. E a gente conseguiu entregar num setor que é o agro. Como é que as pessoas saíram desse processo difícil que você mencionou, e fizeram ao longo dos anos 2000, e até hoje, esse crescimento que é dispa em relação ao resto da economia brasileira? Sua pergunta é muito inteligente. E aqui vive, sem querer ser pretencioso, eu acho que a agricultura brasileira tem a ensinar o resto do país. Entender o sucesso disso, é entender quais os vetores, os motores que permitiram ter um ganho de... A minha tese de doutorado foi medir a produtividade total dos fatores na agricultura brasileira. Fiz um estudo até longo sobre isso, e era a minha especialidade até quando eu tinha o meu mundo de academia. Então, deixa eu colocar dois ingredientes nessa equação, que eu acho que explicam, mas é muito importante para quem não é, para quem é urbano, entender. Nós estamos falando, de quatro, cinco décadas, décadas de aumento de produtividade consistente em taxas desse nível. É isso que explica, nós temos nos transformado na quarta maior agricultura do mundo, a que mais cresce e possivelmente a mais eficiente de todas. Então, vamos entender também que nos anos 80, a gente teve um pouco de sorte. Houve uma certa... Aquelas coisas também do destino, acontecem coisas fora, em outros países, que nos afetaram profundamente. A primeira coisa, muito pouco analisada pelos analistas econômicos brasileiros, e aí eu vejo uma importância muito grande dos grandes traders internacionais, que é o seguinte, Rui, a política agrícola americana e europeia sofreu uma mudança profunda que começou nos anos 80. Olha como as coisas vão coincidindo. Você monta uma tecnologia que vai sendo desenvolvida, ganha volume, você vai fazendo uma ocupação do cerrado, vai aprendendo, como é que você lida com aquilo. Não tem uma dinâmica de mercado interno tão grande, porque a economia brasileira sofria com a hiperinflação, etc. Então, precisava vir algo de fora para gerar um choque que permitisse absorver esses ganhos de produtividade, tirando a produção do país e ajudando na formação de preço. Qual era o problema europeu e americano? Naquela época, o comércio mundial de alimentos era muito restrito, relativamente ao que é hoje. E nós brasileiros somos exportadores de produtos característicamente topicais, certo? Café, açúcar, produtos que historicamente eram de natureza mais topical. O que os americanos faziam? Eles mantinham uma política agrícola de preços mínimos, preços mínimos que eram garantidos aos produtores. E o que o governo central fazia? Se houvesse uma produção muito grande, eles compravam aquele excesso de produção que fazia os preços caírem, tiravam do mercado, está certo ou não? E tinham estoques relativamente altos para o tamanho do comércio internacional. Isso fazia a Europa? E o pós-guerra? Eles fizeram muito esse tipo de intervenção. Quando tinha uma quebra de safra, eles vendiam os estoques e controlavam os preços e esse era o jogo. Acontece que os preços mínimos foram ficando relativamente altos dado a natureza chumpeteriana dos agricultores europeus. Então, o que acontecia? Ele introduzia a tecnologia, aumentava a produtividade, o custo médio do produto caía, ele tinha margem, o produtor produzia mais, ele tinha um preço garantido e o mecanismo de mercado que poderia desacelerar um pouco esse ritmo tecnológico não acontecia porque os preços eram altos. O problema é que foi ficando uma política muito cara, mesmo para a dimensão dos países ricos. Então, qual foi a decisão, a virada de chave deles? Esses caras fizeram o seguinte, falaram, tá bom, nós vamos fazer uma garantia de preço mínimo, mas o que eu vou fazer? Eu não vou mais interferir no mercado comprando e vendendo produto físico. Eu vou fixar o preço mínimo, se o preço de mercado vier abaixo do mínimo, eu te pago a diferença. Está certo ou não? Se ficar acima, não tem o que exercer. A hora que deu essa mudança, o que aconteceu? Caiu para os traders, as grandes companhias internacionais, eu, quando precisava, corria para o estoque americano e fazia o trade, sem nenhum ônus para mim. Agora, eu tenho que tomar a decisão de qual é o tamanho do estoque que eu tenho que vender. E não compensava carregar um estoque desse tamanho. Aí, os caras tiveram uma sacada muito interessante. Falaram, eu produzo soja nos Estados Unidos, quando eu estou produzindo soja nos Estados Unidos, os americanos estão plantando, a hora que a gente está colhendo, como está agora, eles estão colhendo, nós estamos plantando, e vice-versa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou financiar aqueles brasileiros, vou antecipar o capital para eles. Perfeito. Está certo ou não? E dessa maneira, eu trabalho um just-in-time global. Está certo ou não? E pode ver que os primeiros grandes financiadores da expansão não foi o sistema financeiro brasileiro. Porque a decadência do recurso oficial coincidiu com a necessidade do capital dessas grandes corporações. Ali foi o salto. Olha que coisa interessante. E agora, olha como é mais bonito ainda a história. E a gente começa a ver a expansão do Oriente, principalmente da China. Que chega lá em 1990, e era alto o suficiente na produção de alimentos. Na verdade, a China tinha até um saldo comercial positivo de alimentos, tamanha, baixa renda de um pedaço, mas tinha feito uma revolução agrícola. Que essa é outra história bonita de que a China hoje é a maior produtora de alimentos do mundo. E ela era um desastre nos anos 60. Eles fizeram um monte de coisa, produziram uma agricultura dinâmica, só que a renda subiu muito. Isso gerou desejo por mais proteína animal. Os chineses já ocupavam a área total nos anos 90 que eles tinham disponíveis, já tinham uma produtividade relativamente alta, e eles tiveram, incrivelmente, que fazer uma escolha estratégica. Não vai dar para produzir trigo, arroz, milho e soja na nossa área. Qual foi a decisão estratégica da China no começo dos anos 90? Eu vou manter a produção de trigo e arroz, essa não abro mão, porque essa é a base calórica da alimentação chinesa. O milho, obviamente, é para fazer proteína animal. Eu vou manter a produção em larga escala. Por quê? Porque milho, normalmente, custa duas vezes menos. O preço do milho é duas vezes, normalmente, duas, 2,4 abaixo do preço da soja. Não faz sentido eu produzir soja aqui e importar milho, porque o custo do frete vai ser muito mais alto. Então, vamos fazer o seguinte, não importar soja. Veja como as coisas vão se somando. No exato momento que a gente está avançando para o cerrado, está se capitalizando, os traders financiando, e aí o comércio de alimentos começa a tomar um tamanho muito maior, porque 1 bilhão e 400 milhões de chineses começam a entrar no mundo. E isso combina conosco. essa, para mim, você vê, são vários, é um mosaico de coisas, e aí você entra numa lógica que o Estado não faz interferência. Para mim, um outro ponto crucial disso foi a lei Cardir. Lá em 98, a gente aprovou uma lei que retirou a tributação das exportações, está certo? Não veio para uma concorrência de mercado violenta, está certo? e conseguimos tornar essa máquina endógena. Porque eu estou num mercado dinâmico, um produtor que tinha se capitalizado, vai ganhando musculatura, vai aprendendo e lidando com esses riscos de alta volatilidade no mercado internacional, tem uma oportunidade gigante na Ásia, no Oriente Médio, porque o petróleo começa a subir de preço, os árabes, que também não têm condições de produzir, eles começam a participar cada vez mais desse mercado, e nós fomos e para a nossa sorte os argentinos fizeram o oposto do que a gente fez aqui. Foram na tese substituição de importações, taxaram a exportação de soja para agregar valor, só que a China não queria farelo, ela queria esmagar lá. É isso que, sabe? E aí eles compraram a moça, você vê, hoje o Brasil produz, se você voltar lá para a época da Leicandir, era pau a pau a produção brasileira e argentina, hoje a gente produz três e vai para quatro vezes mais. E, Alexandre, acho que é isso mesmo, essa confluência de fatores, isso resultou nesse case de sucesso, onde tudo conspirou a favor do agro, desde o produtor, as questões externas, eu acho que até o arcabouço de leis também ajudou, e ao mesmo tempo eu imagino que o mundo também não parou. E quando a gente olha hoje as outras agriculturas, você mencionou a China, o maior produtor de alimentos, os Estados Unidos que ainda é um grande produtor de alimentos, a própria União Europeia, a Índia, hoje, com o mundo da maneira que está, o produtor da maneira que ele produz no Brasil, questões logísticas, questões políticas, a agricultura brasileira, ela continua muito competitiva perante esses outros grandes produtores ou hoje você vê um ambiente também de competição externo ainda muito acirrado? Pergunta excelente. Deixa eu completar a pergunta dele, eu tenho uma curiosidade porque eu sei que você vai falar das outras economias, das outras agriculturas do mundo, como é que o Brasil começou, porque os Estados Unidos tem aquela bacia do Mississipo que é uma coisa fantástica, como é que a gente conseguiu, já que você vai falar dessa competição, como é que a gente conseguiu competir com essa geografia americana que é tão fantástica? Pergunta incrível. Os Estados Unidos são um caso incrível. Eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu fui visitar a Universidade de Purdue e veio um senhor que eu devia ter uns 90 anos que era o agrônomo responsável pela fazenda da universidade. E aquele senhor tinha uma cultura agronômica para nós que somos dos agrônomos impressionante. Ele era um cara culto, assim. Ele não era um professor catedrático, mas tinha uma cultura agronômica muito grande. E ele ensinou um negócio para mim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou, olha, quando ele trouxe um grão de trigo, uma planta de trigo, perdão, e uma planta típica ali da região, ele falou, olha, quando os colonizadores vieram avançando pelos Estados Unidos, eles praticavam uma agricultura itinerante que deteriorava mesmo o solo. Eles mexiam no solo, o solo caiu, porque eram regiões de morro. Os Estados Unidos têm montanhas e aí tinha que passar pelo morro e eles iam fazendo agricultura e tentando avançar para o meio oeste americano. Quando chegaram no meio oeste americano, Rui, aquilo era um gigantesco pântano. E eles só sobreviveram e foram para o outro lado dos Estados Unidos com a da vaca de leite que eles carregavam, conseguiam ter leite que tinha pasto, conseguiam comer gramíneas ali e carne, abatiu o animal e eles conseguiram atravessar aquele planto. E a imagem, ele contava os relatos históricos, é que eles jamais conseguiram produzir no meio oeste. O que aconteceu é que veio a guerra da secessão e eles começaram a cavar trincheiras. A hora que eles cavaram trincheiras, drenou o solo e eles viram que era um solo muito fértil e muito apto à produção de trigo. Aí o que esses americanos fizeram, a gente não se dá conta disso, no começo do século XX, eles drenaram o meio oeste inteiro. O meio oeste é inteirinho drenado, tem tubulação em milhões de hectares. E aí traçaram estradas, esquadrejando tudo com trens para pegar... É um negócio que você fala como é que a gente consegue competir com esses caras? Estou certo? A resposta para isso está em você poder fazer mais de uma safra no ano. Para mim, é a principal resposta para isso. Nós temos, por estarmos em um ambiente tropical, não tem neve, não tem frio, a gente tem condições de produzir duas, misturar com pecuária. isso nos dá uma competitividade. Eu uso máquina o ano todo, está certo? Não, eu tenho, você imagina, as máquinas americanas trabalham durante o verão, depois para. Você é primavera, outra colhe e tal, mas o inverno não trabalha. Então a gente tem, Rui, uma competitividade muito grande. Temos, por outro lado, um desafio, porque o meio oeste é muito mais homogêneo do que o Pará, comparado ao Mato Grosso, ao Maranhão, ao Piauí, Tocantins e Bahia e ao Rio Grande do Sul. E é por isso que a gente tem que adaptar a semente de soja em cada uma das regiões. E demora. Eu não entro no Pará, eu preciso de muito mais máquina do que no Sudeste, porque lá, na hora que eu vou colher, chove para danar. E tudo isso nós estamos aprendendo ainda. Por isso que o sistema tem que ser dinâmico, de ter setor privado pesquisando, não sei quantas empresas com químicos, produtos químicos, gente desenvolvendo semente, agora todo esse boom do biológico, está certo? Nós vamos ver N inseto controlando inseto, fungo controlando inseto. Nós estamos desenvolvendo e adaptando num ambiente, mas o problema é que nós temos um setor público pesquisando, você tem um monte de empresas fornecendo tecnologia, tem startup, e você tem um empresário competente, chumpeteriano, que está se organizando. Porque quais eram as fragilidades desse produtor? não fazia trava, tinha alavancagem às vezes exagerada para o tamanho do risco, não tinha política de sucessão, não eram empresas estruturadas. E a gente está vendo a transformação inclusive institucional. É isso que nós estamos vendo. O sistema financeiro detestava, detestava. Eu estou nisso há 30 anos, Falava de agricultura, era coisa assim, é bucha. Por quê? Porque lembrava das grandes quebras dos anos 80 e 90, que ficou dívida para tudo que é lado, que o Estado teve que absorver, está certo? Ondas de dívidas gigantescas por quebras de safra generalizadas, está certo? Ninguém queria saber. Mercado financeiro era coisa de... E eu sinto que como, assim, quanta gente a gente acabou não treinando com essas consultorias que a gente vai fazendo porque, assim, ela não sabia do assunto. Agora, olha aí, você entendeu? Traz especialista, gente formada, conhece, estuda, pararia, e mudou. E o mercado financeiro hoje está todo mundo olhando o agro como a grande potência brasileira, bem sucedida. Agora, claro que tem risco, tem uma volatilidade enorme, você tem que lidar com gente competente de fazer trava, proteção, os movimentos de compra e venda, de insumos, de produtos, a coisa sofisticou uma barbaridade. Então, eu acho que essa é a nossa grande capacidade. A outra coisa que eu vejo é o seguinte, jovem. Não é certo ou não? Os americanos falam que a agricultura não é sexy, eles usam essa expressão. Aqui é o contrário. Tem brilho no olho de um monte de gente, tem sucessor. Assim, relativamente, na economia brasileira, o agro hoje, na minha turma aqui de São Paulo, e eu tinha dois agrônicos que foram fazer, de 250 pessoas. Isso aqui era, sabe assim, isso é louco era estudar agronomia. Em São Paulo, estou falando? Hoje, quantas pessoas não estão interessadas em entender o agro, a importância que ele tem para a economia brasileira, o dinamismo, quantas oportunidades abrem. Outra coisa que eu observo, que me dá muito orgulho, sendo brasileiro, nós estamos vendo brasileiros liderando uma das maiores corporações agrícolas do mundo. Isso não existia, gente. A gente era o, entendeu? Eu ouvi de americano, os maiores analistas americanos, quando eu disse que acharam uma projeção que eu fiz, eu era menino, que a soja brasileira podia chegar perto da soja americana, ele falou, not in a lifetime. Você esquece, deu risada, juro por Deus, not in a lifetime. Eu não sou tão velho assim, já vi, você entendeu? Já passamos longe e vamos passar longe, entendeu? Milho, esse ano passamos, nos Estados Unidos, not in a lifetime. Você vê, é um negócio impressionante e tem um potencial muito grande ainda. Agora, uma volatilidade louca, porque estruturalmente o mercado global de alimentos está a mercado com riscos muito altos. Então, nós vamos ter muita volatilidade e nós temos que ser muito inteligentes. Então, quando você vai gerir um portfólio, eu preciso entender profundamente cada um dos setores. Sabe o que eu mais ouvia, Rui? É complicado, frango, não tem nada a ver com... Não tem, não tem nada a ver frango com boi. Está certo? Não, mas eu preciso entender do milho, do sóio, para você fazer uma boa nada de frango, de suíno, está certo? E agora, por outro lado, é tão resiliente a hora que você vê um sob a ótica. Você pode ter altos e baixos em um determinado setor, mas se você tem um portfólio inteligente, geograficamente, no Brasil, cadeias, é imbatível, porque o retorno é 3% de produtivo, o total dos fatores aumentando todos os anos. Então, é uma régua, estocia. E quando a gente pensa nessa função de oferta e demanda e oportunidade, você falou de risco e oportunidade, quando você pensa na oferta e demanda? Porque, logicamente, quando você pensa na demanda, o que vem na cabeça das pessoas são dois fatores, eu acho. O mundo vai de 8 para 10 bilhões de pessoas em algum momento e você quer comer mais proteína, todo mundo quer comer mais proteína. Correto. Mas, ao mesmo tempo, vem essa questão que a gente está falando, a competitividade das diferentes geografias. até onde, eu não sou especialista na área, mas o que eu escuto é que além do Brasil, não parece que tem muitas outras regiões que podem trazer área. Quando você mistura essa, com quão grande é a demanda potencial vis-à-vis população e proteína e de onde essa oferta pode vir? Vamos lá, pergunta excepcional. Rui, o jeito que a FAO, que é a organização da ONU, que cuida de todos os dados agrícolas do mundo, que é sempre uma fonte referencial, ela considera que para você ter uma nutrição adequada, trabalhe mais ou menos com 450 quilos de grãos por habitante ano, quase meia tonelada de grãos. É claro que você não vai comer 500 quilos de grão diretamente, mas para fazer um litro de leite eu preciso de 2,5 kg a 3 kg, tá certo? Se eu tomar um litro de leite por dia, eu estou consumindo 2,5 kg e em um ano eu já passo desses 450. Então, por que a dieta mediterrânea para eles é a dieta ideal? Porque ela equilibra verduras, cereais diretamente, arroz, trigo, macarrão e indiretamente através de proteína animal. Se você vai para os Estados Unidos, esse consumo per capita de grãos vai a quase 900 quilos. Daí toda a discussão de obesidade, etc. Se você vai para os lugares mais pobres da África e da Ásia e do Oriente Médio, você vai falar de 100, cento e poucos quilos por habitante. Então, o Brasil é quanto? Só por curiosidade. A gente está dentro da média. Só que aí de novo vem a história da média. tem uma distribuição. O Brasil relativamente é uma alimentação barata, é custo baixo porque a gente relativamente é o resto do mundo. Então, é um número para a gente ter na cabeça. Sei lá, se nós formos ser 10 bilhões de pessoas, se a distribuição de renda fosse igual e se a gente fosse produzir para alimentar dentro de uma dieta recomendada, são 5 bilhões de toneladas de grãos. É uma barbaridade. Isso, às vezes, o pessoal do mundo urbano não percebe o tamanho do desafio que é isso. É 5 bilhões contra uma produção de quanto hoje? Hoje deve ser algo nas casas dos 3,5, mais ou menos. A gente tem 13, depende, porque tem quebrado. E o Brasil é quanto disso? Só para a gente ter uma ideia. O Brasil é que assim, os grandes grãos consumidos são trigo, arroz e milho. Nós somos muito grandes em soja, que é a proteína vegetal que entrou para produzir a proteína animal e a gente virou, sei lá, o mercado está chegando perto de 400 milhões de toneladas, nós somos 160 e poucos. É muito grande em soja. Agora, em milho, nós somos 130 milhões, é o terceiro maior produtor do mundo, num mundo de 1 bilhão e 200. Então, a gente não precisa se preocupar com a demanda. Não, eu acho que isso não é uma questão para mim ruim. A questão é a sua outra pergunta, que é o que o Felipe eu fiquei devendo, a resposta, que eu dei uma volta danada, que aí é uma história mais, que nós temos que ver muitos ângulos dela. O primeiro ângulo é o seguinte, regiões com potencial ainda de área para expansão são três. Somos América Latina, com destaque absoluto para o Brasil, temos 160 e poucos milhões de hectares de pasto, potencial de incorporação de área muito grande, plantamos duas safras, sem dúvida o Brasil é sempre o, hoje é a referência, o país que mais vai crescer, o país que tem como entregar, o país que tem deficiência, elogios que tem, não sei o que, mas a gente está entregando. Existe uma outra região que é a África, que essa é um, se vocês quiserem, depois eu elaboro um pouco mais, mas a grande região que eu acho que concorria, concorre conosco é o leste europeu. Ali, existe um potencial de área, eles eram péssimos agricultores, porque eram países comunistas, o comunismo se mostrou um desastre na produção de alimentos, as fazendas coletivas não funcionaram, só que depois que foi caindo, foram vejando propriedades privadas e a gente viu um crescimento de produtividade muito grande. A Europa, ela montou também por volta dos anos 90, quando caiu o muro de Berlim, começou essa mudança, os europeus montaram uma estratégia de incorporar o leste europeu. E a história é, para não ter uma migração, porque a diferencial de renda era absurdo, vamos estimular o que esses caras conseguem produzir. Aí é, o gás, tudo que a gente já sabe que a Rússia produz, petróleo, gás, fertilizante e agricultura. Se você pegar a maior estepe contínua, a maior planície contínua da Terra são os estepes russos. Então, para quem acredita no aquecimento global, a Rússia vai ser a maior produtora de alimentos do mundo. Não consegue produzir porque os caras, primeiro, eram muito ruins. E tem um frio dos diabos que também limita a produção. Mas os russos, vocês vejam, eles vieram importantes exportadores de trigo e tem um potencial de crescimento muito grande. E o outro grande expoente era a Ucrânia. E aí vem o ponto central dessa guerra. Por quê? Porque a Europa começou a depositar muito mais dependência na produção do leste europeu. Essa é uma história de 30 anos. Foi montada essa lógica. A Europa tinha um déficit comercial agrícola com o resto do mundo. Hoje ela tem o superávit. Tinha. Vamos ver o que vai acontecer no leste europeu. Então, eu já fui procurado por imprensa norueguesa quando começou a guerra da Ucrânia. O que o norueguês quer falar comigo? A primeira pergunta. O Brasil tem condições de produzir trigo para a Noruega? Porque a gente depende de uma região que está em conflito e que eu não sei se vai ser o que vai acontecer de lá. Está certo? E não dá para eu montar a minha política de abastecimento em uma região conflituosa. Isso vale também para o Oriente Médio porque essa região virou grandes portuguesas. do Oriente Médio e Norte da África. Está certo? Então, eu acho, Rui, essa região hoje tem um grande ponto de interrogação pelo conflito aberto. Mas essa é uma região que a produção agrícola vinha crescendo. Muito menos do que nós, mas vem. E tem potencial agrícola. Alexandre, até aproveitando então a deixa, você comentou sobre África rapidamente e o gancho que você acabou de falar. Porque a gente viu alguns projetos até de agricultores brasileiros que foram para Moçambique, Angola, grandes projetos até financiados pelos próprios governos, mas aparentemente que não tiveram tanta atração. E aí a provocação, você acha que a gente vê a África se tornando um grande celeiro a ponto de ser um exportador de alimentos para o mundo? Notem na Lifetime ou você vê a chance da gente ver a África se tornando também um grande produtor? Vamos lá. A sua pergunta é ótima e é uma pergunta importante para nós brasileiros. Primeiro que nós brasileiros somos os vocacionados a ceder tecnologia para a África. Eu acho que a gente tem que olhar para o agronegócio brasileiro de uma forma mais macro. Hoje nós temos uma plataforma de produção de tratores, máquinas, equipamentos, exportadora. nós somos o país vocacionado a exportar maquinário, tecnologia, conhecimento, semente para países tropicais. Está certo? Então primeiro talvez nossas companhias possam pensar de um jeito mais amplo com relação à água. Não vem num concorrente, mas talvez um potencial comprador de muitas coisas que nós brasileiros podemos produzir. Inclusive tudo que está desenvolvendo tecnologia, sensorialmente. Isso eu vejo como, quer dizer, olhar com uma perspectiva um pouco mais macro como um potencial usuário das tecnologias desenvolvidas no Brasil. Esse é o primeiro ponto da gente pensar de uma maneira mais... Segundo ponto, que limita muito não existe agricultura moderna sem estrada. Preciso levar fertilizante, trazer produto, transportar. E esse é um desafio gigantesco da África. A infraestrutura é estupidamente precária. E o terceiro ponto, eu tive um grande professor de economia, de desenvolvimento econômico, chamado Paulo Fernando Cidade de Araújo. Acho que não deu a aula. Paulo Cidade. Não sei se lembra dele. E ele foi uma pessoa importante na minha formação. E ele, assim, se você volta para a literatura de desenvolvimento econômico, agricultura era o centro da história. Porque, evidentemente, o país pobre é essencialmente agrícola. E a imagem é a seguinte, conforme a agricultura vai se desenvolvendo, a renda das pessoas vai melhorando. E a capacidade de comprar e consumir alimentos também vai aumentando. Então, a grande pergunta da África é quando que sobra um excedente exportável, dado que o nível de dieta é baixíssimo. Isso me parece que leva algumas décadas. A imagem chinesa que eu ouço muito, que só pode vir da cabeça de um país centralizado, não democrático, é que vai dizer o seguinte, eu monto lá uma operação agrícola, faço um cluster de produção, fico um bando de miseráveis no país, eu levo a comida embora. E vai tudo vendo, estou certo, viver tranquilo com isso. Eu não consigo conceber isso. Então, quais são as questões africanas? Primeiro, logística. segundo, tecnologia, em alguns lugares tem problema de terra, é uma concessão, não é? Os exemplos dos brasileiros, depois que está lá, começa a ser taxado, as coisas começam a mudar, as álgebras começam a mudar. Quarto, se a gente apostar em um mínimo de desenvolvimento econômico e agricultura, vai trazer uma melhoria de renda que vai mudar a dieta. Você vai para a proteína animal. e a hora que for para a proteína animal precisa de mais grão. E aí, quanto que sobra? Eu acho que é um processo longo esse. Quando eu falo longo, not in a lifetime, não, não é isso. Talvez três décadas, quatro décadas. Está certo? Então, acho que, por isso que, nesse momento, somos nós. É por isso que, a hora que você olha para o contexto, recebemos a visita dos árabes, importante. Para mim, é uma importantíssima sinalização, porque os árabes investiram muito na Ucrânia. Como é que você vai produzir em um ambiente como esse? Eu vi uma palestra de um químico, o Prêmio Nobel, recentemente, veio, os solos ucranianos estão contaminados. tem metal pesado para tudo que é lado. Está certo? Como é que, você se entende? As coisas são muito mais complexas do que parecem. A hora que você sinaliza, tem um país que é democrático, com as instituições razoavelmente estáveis, com a capacidade de produção impressionante, vai ter que investir mais em infraestrutura. Pegando aí esse seu gancho, está todo mundo, o norueguês veio, agora o árabe questionando, muitas fichas sendo sempre depositadas nessa capacidade do agricultor brasileiro, do setor agrícola brasileiro, continuar crescendo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola de agronomia é a lei do mínimo. Sua produção é capiada para aquele fator que te limita. Uma ripa, um barril, as ripas e a água vai ficar no nível da menor das ripas. Exato. O que hoje você enxerga dentro desse conceito? Qual é a nossa ripa menorzinha? onde que está limitando a nossa produtividade e o que que realmente a gente precisa ainda crescer, aumentar e ter ganhos para conseguir atender toda essa demanda que está sendo... onde é que a gente é a África. Exatamente. Eu diria que tem alguns elementos que nós precisamos criar musculatura. Primeira coisa é o seguinte, o ciclo... Veja, posso, Rui, só falar rapidamente. Vamos fechar o equilíbrio agrícola mundial? Nós temos estoques baixos, os principais países centrais não carregam mais estoques. Qual que era a hipótese? Várias regiões produzindo, comércio internacional se quebrar num lugar e tem compensações em vários lugares. Isso é um fato, mas a história tem mostrado que os estoques têm caído para níveis perturbadores. A gente volta a ela porque ela é muito importante. Então, o que acontece? Eu tenho uma demanda crescente, só tem estoque grande na China e na Índia e a gente não sabe qual o tamanho exato, o que é a qualidade disso, que é um ingrediente complicadíssimo da gente entender. Se quiser, depois a gente labora um pouco mais disso. Mas você trabalha com um nível de tensão, com choques climáticos que tem se mostrado muito frequentes que nega a hipótese de você ter uma geografia. Então, de vez em quando os preços explodem. O que acontece? Normalmente, o grande problema são as quebras dos grãos que são os produtos mais consumidos. Toda vez que o grão quebra em algum lugar e eu tenho uma demanda firme, os preços explodem. Resultado clássico da economia agrícola. A demanda é inelástica, tem pouca sensibilidade, é um bem essencial, os preços explodem se falta oferta. Quando explode o grão, duas coisas simultaneamente disparam. E normalmente dava de três a seis meses para essas coisas acontecerem. A primeira, a proteína animal sobe de preço no mundo inteiro porque ela é basicamente feita de grãos e nós vamos ter um choque de aumento de preço de proteína animal. E a outra coisa, eu vou querer produzir mais porque as margens estão excepcionais, eu corro para cima dos produtos, dos insumos, fertilizantes, químicos, sementes, tratores, esses preços explodem. Só que enquanto a curva está me jogando o preço do grão para cima, ele está sempre atrás do preço do insumo, eu tenho margens excepcionais, eu entro num ciclo de expansão da produção e da produtividade. Está certo ou não? Certo. Em algum momento... A solução de preços altos é preços altos. E nós brasileiros, a gente tem que aprender com esse ciclo desse ano, nós temos hoje uma laçada de oferta impressionante. Impressionante. Nós incorporamos 2 milhões e meio de hectares em 3 anos, todos os anos. Isso é um fenômeno. Nós chegamos em 42 milhões, 43 milhões de hectares de soja plantada e nunca nenhum país plantou isso. O que acontece nessas horas é um puxabum de oferta está certo? Aumentamos 50 milhões de toneladas em 2 anos. Não tem armazém que dá conta. Isso aí, gente, é o que a Ucrânia exportava de trigo e de milho num ano cheio. Que levou décadas para construir a infraestrutura. É coisa de doido. Você está tirando do parado, de tudo que é canto do parado. O negócio é que os caras são tudo doidos. Se você parar para pensar em volume, eu nunca tinha feito essa conta, Felipe. esse ano nós vamos exportar perto de 260 milhões de toneladas de alimento. Dez anos atrás isso era 120. Isso aí não é brincadeira. Milhões de toneladas. É o que o Brasil exporta de minério e nós estamos chegando nisso. Então, isso exige uma infraestrutura gigante. Então, normalmente, o que acontece? São ondas. É por isso que tem que ter gente com inteligência para entender o movimento. porque você não coordena isso. É o mercado que está coordenando isso. É todo mundo produzindo, adubando, para lá, para lá. Chega uma hora, o que acontece? Os preços dos alimentos caem, o insumo está aqui em cima, eu não travei a venda porque eu achava que ia subir mais. Está certo? Dá uma piorada na margem de todo mundo, dá aquele desânimo coletivo, você tira o pé do aumento de área, está certo? Até pode recuar um pouquinho. e aí você começa a investir em armazém, bota pulmão nos portos porque você tem que absorver um negócio desse, aí faz melhorias nas estradas, você vai consertando o ponte, melhora as ferrovias porque as margens são absurdas hoje no sistema logístico, você vê, o que subiu o frete. Você disse que não teve tempo ainda para o produtor parar, para as empresas pararem, respirar e investir em infraestrutura. O que vai acontecer? Você vai ficar uns dois, três anos investindo em infraestrutura e o sistema dá uma freada de arrumação. Aí passa três anos, duas coisas, uma vai acontecer e a outra pode acontecer. A demanda segue crescendo, o maior produtor marginal que vem crescendo somos nós, estacionando, aí os preços começam a subir porque a demanda vai andando. Está certo ou não? E no meio do caminho devemos quebrar a safra em algum lugar. aí acelera de novo. Aí pode não ser que fique parado três anos. Entendi. Agora, o que tem de complicador nesse momento para nós brasileiros? Uma taxa de juros alta para financiar investimento de longo prazo. Se eu estivesse com a Selic de dois, Melna Chupete, vocês iam ver, trabalhando com o nosso que nós estamos trabalhando, vai ter investimento porque paga, mas ele é num ritmão. Então, o que acontece? A gente meio que entra numa dormência da expansão. Até vira um outro choque, a demanda cresce, quebra a safra no lugar, dá porrada no grão, recomeça o movimento. Então, a trajetória, ela é linda, mas ela será assim. E vem sendo assim. E é difícil convencer os produtores brasileiros, porque, depois de dois anos de euforia, você acha que nunca vai acabar essa festa. e a festa acaba, porque assim como o preço alto, a melhor remédio é o preço alto, vai vir o preço baixo. A gente está nos 260 milhões de, como você disse, na verdade, aquele movimento de economia austríaca. Ninguém tem informação inteira, a informação está disseminada em vários participantes, um planta, o outro tem que decidir se vai ter armazém, o outro vai ter se vai escoar. A gente vai crescer ainda mais essa safra, provavelmente, esse ano. E aí, a gente vai continuar vendo essas imagens de grãos sem armazém, safras que escoariam num tempo X, demora X mais Y. Vai ser novamente o que a gente vai ver esse ano. Vai. A gente vai ter anos disso até que... Se não tiver, nós estamos... A gente acredita em uma boa safra. Eu, praticamente, acho que talvez não seja recorde. Tem uns riscos climáticos aí. Eu estou um pouco preocupado nesse momento. Mas eu não... Safra ruim não dá para apostar de jeito nenhum. Então, provavelmente, vai repetir o mesmo tipo de desenho. Silo Bolsa vai estar na paisagem. Silo Bolsa vai estar na paisagem. Mas no ano de Alminha, será desanimado com o tempo no Brasil? Não, porque a região... Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, normalmente, sofre muito com a Alminha. E, até agora, as chuvas não vieram a contento no Goiás. Mesmo no Mato Grosso, que é o nosso lugar mais perfeito, a gente está vendo. O BR Meta está muito bom, mas se você vai olhando... E as projeções do modelo americano não são nada brilhantes. Então, assim, melhora para o sul, piora para o cerrado. Eu não... Viu, Rui? Não estou dizendo que a safra é ruim de maneira alguma. Não estou dizendo isso. Mas eu estou tendo dificuldade de ver crescimento em cima de uma safra exuberante como nós tivemos esse ano. Talvez até um pouco menos. Viu, Felipe? Eu estou trabalhando com uma produção... Mas, mesmo assim, é grande demais. Isso significa... E não dá tempo de você montar armazém nessa velocidade. Você entendeu? Então, durante... É a mesma coisa do açúcar. Tem um spread monstro entre açúcar e álcool que sugere, construa, bote mais fábrica de açúcar e nós vamos fazer isso. Aí você vai conversar com o pessoal de Santos e vai dizer, ah, mas não consigo embarcar mais açúcar. Não é isso que eu ia falar. É certo, não. Porque não tem como. A gente já está batendo todos os demílios. Como é que você vai produzir mais açúcar? Mas vai produzir. Aí vai ter que armazenar, exportar, não sei como. Nós vamos ter que ir achando um caminho. E é tudo assim, Rui. Então, vão aparecendo margens em lugares. O produtor perde. Provavelmente, aí aparece uma margem exuberante na logística, armazenagem, embarque de açúcar. Está certo ou não? E a hora que o preço aqui dentro, os prêmios vão ficando diferentes do mercado internacional, isso que eu estou dizendo. Que é o que aconteceu com a soja e comida esse ano. Caiu muito mais no Brasil do que em Chicago. E o açúcar pode acontecer um pouco isso. Até que você consiga ter os armazéns, estar preparado para absorver e achar os canais e escoar por diferentes rotas. O que nós vamos fazer? Agora, tudo isso é um atrito, as coisas... Mas a trajetória... Viu? Eu acho que a mensagem principal aqui é o seguinte. É uma trajetória incrível. Nós estamos prontos para ela, mas nós vamos ver movimentação. Vocês me perguntaram de fragilidades. Eu acho que a gente... Eu gostaria muito que o Brasil tivesse um sistema de seguro rural universal, assim, eu acho que isso daria muito equilíbrio financeiro ao longo do tempo. Mercado de seguro rural é um mercado imperfeito. Ele vai em ondas, né? A gente viu o Rio Grande do Sul dois anos atrás, teve muito sinistro, sumiu o seguro. Felipe, isso a gente poderia discorrer muito tempo sobre isso, porque eu estudei profundamente isso. mas a mensagem principal é o seguinte. É um mercado que tem falha de mercado. Está certo? No mundo, seguro generalizado, generalizado, estou falando só aconteceu porque o Estado subvencionou uma parte do prêmio até o seguro ter um tamanho tão grande que eu consigo diluir riscos. Está certo? porque a história é complicada para você construir um sistema grande. O setor privado não consegue fazer por uma série de falhas de mercado que aparecem aí. Não há experiência no mundo de seguro grande sem uma intervenção sistemática do Estado subvencionando o prêmio. Infelizmente, nós estamos num momento que aparentemente há quem não acredite no que eu estou falando aqui. Então, de tempos em tempos, o negócio recua. aí você tem perdas significativas, as seguradoras não querem entrar. A gente não está construindo e acho que estamos vivendo um momento que o pessoal não está botando como prioridade. Não estou falando da agricultura, estou falando de um olhar da agricultura, fazenda. Isso, para mim, é um assunto de altíssimo estratégico. Pensando, viu, Rui, um sistema privado, um sistema que lá no futuro, daqui talvez 20 anos, a gente consiga ter o sistema privado operando isso, porque eu preciso diluir os riscos geograficamente entre as culturas. Então, eu tenho que tomar um tamanho muito maior. Isso, para mim, seria muito importante. A outra grande discussão brasileira é a questão ambiental. a gente tem um calcanhar de Aquiles que é o desmatamento ilegal da Amazônia. Acho que a gente tem um monte de virtudes, mas que esse calcanhar de Aquiles se sobrepõe às virtudes na imagem internacional e isso é usado inclusive como uma ferramenta de protecionismo e por aí vai. A gente sabe, todos os menos, mas o fato é o seguinte, nós temos, é um erro. É um país que não pode, é contra a lei brasileira, está certo? Então, o grosso do desmatamento, a gente sabe, vem de desmatamento ilegal, de ocupação ilegal de terras, etc. Isso tem que acabar. Senão, nós não vamos conseguir construir uma imagem. A gente ouve muito no ar, dizendo, o chinês não liga para isso, o árabe não liga para isso, porque eles precisam de alimentos. Em um certo sentido, é verdade, mas não será verdade. Porque a gente vai entrar numa história, eu acredito piamente que a outra grande oportunidade é a bioenergia, está certo? A questão do carbono, nós vamos ter muito valor nisso. Porque essa história de aquecimento global, eu acho que é uma história séria, está virando um negócio, não era uma, sabe, a hora que tem musculatura, vira negócio grande, você tem lobby para isso. Porque muita gente fala, mas o lobby do petróleo é muito forte, ele vai se contar, mas a verdade é que nós estamos tendo um mar de investimento no mundo como um todo, que também vai criando a sua própria musculatura, a sua lógica própria, a sua lógica econômica, a sua representatividade no Congresso, e você vai tomando força. Eu acredito piamente para os mais céticos, porque a gente já viu esse vai e vem, então fica a se estourar, os democratas estão lá nos Estados Unidos, estão estimulando. Se ganhar um republicano, provavelmente volta para trás, toda essa onda, como nós já vimos no passado, a gente vê muito ceticismo, porque de fato isso já foi, voltou, foi e voltou, mas a gente vê que vai crescendo. Então, aqui, a gente precisa passar limpo essa história. Nós temos um código florestal, nós temos uma história muito bonita para contar, nós temos uma agricultura com plantio direto, que poupa carbono, que dá para fazer a coisa de uma maneira extremamente construtiva, estamos desenvolvendo as calculadoras para toda essa conta de carbono, já temos um em bolsa, mas você vê, o carbono que é hoje comercializado na bolsa brasileira vale pouco perto de alguns lugares. E por que vale pouco? Porque uma empresa europeia não acredita que esse carbono convença o cliente dela que é desconectado da Amazônia. Você ouve de europeu que álcool é produzido na Amazônia. Você ouve isso. Então, a gente precisa organizar essa história. E tem um esforço de comunicação também. O ex-ministro Roberto Rodrigues sempre comentava que o agro se comunicava muito mal com a sociedade. Eu acho que tem também um esforço de comunicação que é importante, que é o que você disse, de reconhecer realmente as fragilidades ambientais e obviamente você criar e promover todas essas virtudes do setor também para a opinião pública, para a sociedade. Acho que o que você comentou é muito importante. A gente vê isso muito no dia a dia aqui olhando o mercado de capitais. O setor agro ele realmente a gente falava commodities, você tinha soft commodities. É impressionante como no Brasil virou um setor pungente, as pessoas se interessam. Então, eu acho que a questão da comunicação também é um ponto que o setor ele precisa ter esse awareness para promover uma melhor comunicação perante a sociedade, comunidade internacional como um todo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Existem vários preconceitos do mundo urbano com o mundo agrícola brasileiro que eu acho que está melhorando. A minha imagem, eu só vi o Felipe 30 anos nesse negócio eu acho que a gente a percepção do agro na sociedade brasileira vem melhorando. Tem uma dinâmica diferente. Mas a gente tem esses calcanhares de Aquiles que a gente precisa passar ali e comunicar melhor e tentar corrigir porque é um tema complexo de alta complexidade. É uma história de polícia, é uma história de Estado, é uma história está certa ou não? Vai além do setor privado. Não tem como, tem que ter poder público que exerça o mandato de coibir esse certo desmatamento ilegal. Isso é uma questão que é da sociedade brasileira e o setor agrícola eu acho que tem que apoiar esse combate ao desmatamento ilegal. Perfeito. Cisão, tem uma parte do seu trabalho que entra em contato com o nosso trabalho e que eu acredito que desde vai ser a ligação que se recebe mais constantemente que é devo travar ou não devo travar? A que preço que eu devo travar? Eu digo porque é tão comum a sua profissão e a nossa profissão porque não é só agricultor que compra e vende grão. fundos como a gente ou como tantos outros fundos do mundo inteiro compram e vende grãos porque também analisam o clima porque também analisam o plantio como é que esse seu trabalho com o agricultor porque eu imagino como gestor existe a dor do gestor de ter vendido muito cedo ou de não ter comprado quando o preço era mais baixo e eu não estou envolvido na produção imagino para a pessoa que está na produção essa dor deve ser imensa e esse estresse de redear ou não redear quando você trava e a relação que você tem eu acho que o agricultor deve ver por vezes que os fundos estão puxando o preço talvez ele considere de maneira devida como é que essa relação sua como consultor com o agricultor você vendo os fundos vendo o agricultor tendo que recomendar deve ser um trabalho racionalmente estressante das duas partes eu não tenho cabelo grisalho a toa desde os 30 e pouco há poucos anos a coisa pegou fogo Rui, a pergunta é muito interessante hoje é um pedaço importante do que eu faço como consultor e eu diria que daria para só fazer isso se eu tivesse tempo mas eu acho importante ter uma diversidade de olhares eu acho que ajuda muita gente na inflação ajudar a projetar a inflação de alimentos tem sido uma demanda vinda do mercado do setor mais de pesquisa macro muito importante mas quando eu vou para o lado das fazendas das grandes empresas agrícolas é o trabalho que eu mais faço eu vejo Rui duas questões aí de fato é muito difícil fazer isso porque a gente erra todos os dias mas eu percebo que as empresas vencedoras ao longo da trajetória grande de tempo são aquelas que fizeram alguma gestão de risco e quando você entra com cabeça que entende isso que já sofreu e já percebeu que a dinâmica de longo prazo ela pode ser mais lenta mas ela é muito mais consistente se eu estou com meus riscos devidamente adequadamente travados elas mudam muito a relação então eu não sou adepto a vender tudo nunca porque estruturalmente esse negócio é de extrema volatilidade certo então pra que eu vou estar sempre vendido é uma besteira por outro lado por que não proteger meus custos certo não eu tenho que avaliar os riscos de produtividade porque as coisas são muito mais complexas do que parece na hora que alguém abre uma planilha eu preciso entender onde ele produz como é que está distribuída a produção dele qual é a tecnologia que ele usa tá certo porque uma coisa é avaliar o risco climático no Mato Grosso tá certo no ano de Alninha outra coisa é Maranhão Piauí Tocantins Bahia no ano de Alninha no ano de Alninha o risco é outro então a gente tem que ir ponderando essas coisas ou estou mais vendido num ano menos vendido no outro tá certo agora a minha percepção é que é um trabalho psicológico muito grande tá um trabalho de você estar em paz com você mesmo o que é muito difícil por quê? porque as pessoas vivem nos seus ambientes assim como no mercado financeiro dificilmente tem perdedores né você não ouve quem fala eu errei eu perdi tá certo porque normalmente você só fala o sucesso é a mesma coisa numa comunidade de produtores rurais tá certo fora o ganho em si tem uma vaidade que é intrínseca a todos nós eu costumo dizer assim eu faço um exercício muito grande de tirar a vaidade de mim quando eu acerto porque eu sei que eu vou errar amanhã e isso leva tempo maturidade consistência tem pessoas que gostam de arriscar mais tem pessoas que gostam de arriscar menos é do ser humano isso tá mas assim a minha percepção é que eu tendo a trabalhar com pessoas que tem uma filosofia meio parecida com a minha que é ter uma proteção mínima alguns negócios acho que exigem muito mais outros menos acho que por exemplo margem de setor sul-calcoleiro é muito maior do que de confinamento o risco do confinamento no meu entendimento é muito maior do risco de uma produção porque a margem ali estruturalmente é melhor então pra cada negócio você tem que avaliar você tem que ponderar quanto é aquilo dentro da estrutura de receita dos diferentes grupos como é que essa alocação de risco tá sendo feita e aí acompanhar cenário e ter bom senso também assim não é querer ser dono falei isso eu não gosto desse tipo de coisa mas você tá com os preços mais altos da história de fertilizantes imaginar que isso pode subir além tá certo é o preço mais alto da história de soja açúcar depois de 3 anos você entende eu não vou travar um custo dessa tamanho sendo que com os preços que eu tinha visto eu conseguia ter margem pra mim não faz sentido isso tá certo e é uma questão de você pensar ponderar você não precisa travar tudo porque de repente podia ter quebrado de novo essa pra brasileira e a soja é pra 250 reais por dia mas dentro de uma distribuição de probabilidade tá certo a tendência reversão a média é tá certo então assim o que eu vou te falar Rui tem que ter muita pesquisa muito bom senso muito equilíbrio emocional e eu trabalho e eu trabalho por princípio não dá uma volatilidade desse tamanho com a incapacidade da gente ler o que tá acontecendo não aproveitar certos momentos um dos indicadores que eu uso é qual o tamanho da posição comprada dos fundos certo ou não esse é um indicador muito relevante eu acho que nós vamos viver uma história um pouco diferente Rui nesses próximos anos isso eu queria colocar porque é uma coisa que eu percebo que as pessoas não entenderam o tamanho disso tá nós vivemos duas décadas de juros reais negativos ou zero nós vamos viver pelo menos um ano ou dois quem sabe de juros reais fortemente positivos a conta muda muito dá um exemplo eu vi muito analista de café porque os estoques estão baixos em Nova Iorque estão baixos na achar que café é da porrada não deu pra carrego né tá certo ou não não vai porque o cara não quer carregar não tem e aí o produtor fala vou esperar mas ele que tá fazendo o carrego sem fazer a conta do custo de oportunidade desse carrego agora o sistema tá me dizendo o seguinte os fundos antigamente qual era o custo de oportunidade de tomar uma posição arriscar um pouco mais ah vai que não chove essa semana Chicago vai andar mais tanto tá certo ou não você vai ficar dessa posição pode ser que sendo que você tem um custo de oportunidade efetivo de remuneração que não é pequeno nos Estados Unidos na Europa isso muda a dinâmica de formação de imperial que coisa diferente e como é que você mede isso tenta fazer isso econometricamente e ver qual é a memória volta 20 anos você tava com juros real negativos como é que isso influencia a decisão e isso aqui Felipe tem um problema porque o sistema produtivo também tende a carregar menos estoque ele tenta empurrar o estoque aí se der o azica como deu agora no arroz que a índia que é 40% do trade mundial de arroz corta a exportação de arroz aí o que acontece com a indoneia com os países que precisam o preço do arroz explode e nós estamos vendo o arroz subir no Brasil com uma titiquinha no mundo que de repente explode o preço do arroz porque a gente é pequeno mas se arrancar daqui um milhão de toneladas a mais de arroz acabou o preço aqui explode e por quê? porque é uma dinâmica que os países com medo de reduzir o estoque de um país que tem um bilhão e quinhentos milhões de pessoas não vai exportar o arroz o cara vai comprar arroz onde tiver que comprar então o meu ponto aqui é o seguinte é um mercado estruturalmente mais volátil tanto pra baixo porque ninguém quer carregar o diabo do estoque vem uma informação de safra melhor ninguém quer pôr a mão no estoque aí o preço os fundos vendem e tal, tal, tal a hora que começar a dar sinal que a casa caiu vai dar o inverso então modela isso trabalha com isso tá certo? e aí você vai ser chamado inteligente e burro o tempo inteiro tá certo? ah, tá vendo? o preço explodiu e calma e aí mas isso me traz uma preocupação muito grande essa coisa é fantástica é fantástico ouvir isso e pensar porque eu faço multimercado então pra mim as coisas são intangíveis uma ação da Microsoft é uma coisa completamente intangível mas estoque não estoque é grande estoque é volume e alguém tem que segurar aquilo ali exato exato e aí você tem imagina o seguinte tô com café aqui no Brasil dá uma zica começa a subir café lá fora tem um tempo pra chegar lá e aí eu não tenho logística pra embarcar isso você percebe os prêmios a loucura que vai virando os prêmios porque aí começa uma perna mais complicada se você travar não é Chicago e câmbio Chicago câmbio e bases que bases não tem red pra isso então veja Rui como é que é complexo e é por isso que eu tenho que ter bom senso tá certo porque uma hora você vai dar uma raquetada uma acertada monstra outra hora você pode dar ruim e se eu tô num juro alto alavancado eu mudo completamente meu balanço em uma safra duas safras então assim te respondendo é tem ciência mas tem muita arte e muito trabalho emocional com certeza isso a gente conhece bem porque a gente lida com a parte mais sensível do ser humano exatamente então nessa parte você também lida com a parte mais sensível é muito difícil um trabalho é quase como aquele trabalho às vezes quando a pessoa me liga e diz assim eu devo comprar o dólar agora pra minha viagem no exterior é quase a resposta sempre é 50% é metade porque sempre dá certo você comprar a metade mas Alexandre a gente tá a gente tá passando um pouco mais de uma hora e quase 20 de programa então eu proponho um ping pong um ping pong a gente fala de uma commodity e você dá a tua visão rápida da commodity e você pode justificar ou não mas pode passar pelas principais commodities soja qual é a tua visão olha eu acho que a safra americana foi pequena acho que a safra brasileira tá hoje super avaliada eu acho que nós vamos ter me parece que os problemas climáticos o risco climático esse ano é maior do que eu acho que tá nos grandes volumes tá eu acho que a gente pode ter uma volatilidade agora pra cima se se confirmar as previsões aí de novembro de dezembro com chuvas muito abaixo do normal eu acho que nós vamos ter uma revisão de números de soja brasileira esses 165 essas safras enormes eu tenho dificuldade de hoje você vai falar de milho na sequência milho milho a safra americana excepcional ficou acima do que eu projetava a soja a gente cravou o milho ficou 18 milhões de toneladas acima do que a gente acreditava muito boa boa safra na China tá no mercado internacional vejam a Argentina deve voltar a produção a Ucrânia continua onde estava nada muito brilhante mas eu acho que o viés de milho no Brasil é pra cima acho que os prêmios ficaram fortemente negativos acho que nós estamos exportando muito milho e eu estou preocupado com a safrinha acho que o plantio de soja vai atrasar um pouco acho que tem um risco já vai ter uma área um pouco menor tem um risco os insumos não estão vendidos pra safrinha então eu para os compradores de milho tenho recomendado estranhamente estou achando muita gente calma demais contando que vai repetir outro ciclo excepcional eu vejo um viés de alta de milho no Brasil então puxando para o algodão tem uma conversa que talvez parte da produção de milho do Brasil vire algodão como é que isso como é que ficaria o algodão eu tendo a ser vendedor de algodão exatamente por isso minha visão o cenário macro internacional não é de aceneração econômica isso para o algodão ele é mais sensível à renda é um produto com alta sensibilidade à renda evidentemente depende muito para onde o petróleo for se generalizar se fizeram um programa de petróleo super importante se tem um conflito generalizado o petróleo sobe é um dos ingredientes de alta de algodão porque a fibra sintética sobe a gente fez um bom modelo economético de algodão são as duas variáveis mais sensíveis por outro lado a gente viu uma safra ruim nos Estados Unidos na Asia uma safra também nada muito brilhante então eu acho que ele tem suporte mesmo que o Brasil o Brasil não é tão relevante e mora no trade está ficando muito relevante e isso no devido momento vai cobrar sua conta está certo ou não? então assim eu não vejo o algodão explodir mais tá Rui acho que existia esse risco por toda essa questão de alninho ainda poderia ter suporte embora tenha irrigação em vários lugares não me parece que é um desastre de safra os Estados Unidos já está no preço eu acho que quebrou lá e açúcar é uma posição grande que a gente tem é uma posição importante no fundo a gente está vindo aí de 3, 4 anos excepcionais cada vez mais recordes e recordes a gente teve esse ano recorde nominal em reais para o açúcar você comentou mais cedo a boca de jacaré na relação açúcar e etanol absurda qual que é um pouco a sua visão olha o que que eu acho vamos separar aqui com açúcar eu acho complexo se nós pensarmos daqui até abril quando recomeçar a nossa sábado eu acho que a gente vai ter um certo aperto aí pela Índia se o número deles de exportação virar nada vamos trabalhar com 4 milhões de exportação potencial da Índia se a safra ficar nessa casa de 31 e qualquer coisa 32 mas acho que a gente ficar entre 28 e 30 tem uma discussão grande na Índia de qualquer maneira não é uma exportação grande então a gente vê que a partir de dezembro a presença do açúcar na Índia Tailândia ele é importante também tem uma quebra de safra então ali o fluxo de caixa eu tenho dito é menos o S&D oferta e demanda e mais o fluxo de caixa então até abril eu vejo um cenário que pode dar realmente um aperto e aí pode ir além desses 27 pode eu acho que de novo um monte de gente sem estoque Brasil vai saindo do mercado porque já fez uma grande posição embora a gente vai ter um estoque de açúcar eu estou com uma produção bem alta de açúcar esse ano o que eu estou vendo Felipe e Rui é que é o seguinte o estímulo para produzir açúcar é muito grande então a gente trabalha assim ah um milhão e meio de capacidade cresce ano que vem porque estão instalando equipamentos para isso já estou começando a desconfiar que pode ser mais sabe ajusta um equipamento aqui faz uma melhoria ali de repente aparece 4 bilhões de toneladas a mais você entendeu e aí começa a mudar um pouco essa álgebra vem entretanto uma crítica ao que eu estou falando uma contraposição ao que eu estou falando putz mas será que eu vou ter velocidade de exportação eu vou conseguir tirar essa açúcar tá certo imagina que cresça 4 no ano que vem que já cresceu uma barbaridade esse ano tá certo você começa a corrigir a gente já viu como é que isso aconteceu no passado então a minha tendência é dizer que vai ter uma correção porque a safra brasileira deve ser boa vai ser mais açucareira ainda tá eu sou vendedor embora eu consigo ver que tem espaço para não precisar vender tudo sim porque eventualmente você tem um spike aí muito forte até porque quem está vendendo agora está vendendo com uma margem espetacular espetacular tá então na minha leitura tem que aproveitar obviamente mas eu ainda como eu acreditava que ia ter essa subida agora tá eu ainda acho que o pior não veio é só isso que eu quero dizer café café eu acho mais difícil no momento tá porque eu acho que a safra brasileira é boa esse ano foi excelente tem um estoque grande aqui no Brasil nós estamos num momento importante florada barra pegar o grão o fruto segurar etc o clima começou a aparecer nos modelos temperaturas altas chuvas erráticas então a perfeita avaliação dessa safra vai ser um pouquinho mais tardia a tendência era ser grande de novo e a Colômbia tem época agora é outra forma aí você tem uma redução muito grande da Colômbia que é um fato também mas a safra brasileira se sobrepõe em volume eu também estou acompanhando um pouco o Vietnã que é a outra perna desse problema que também é um quadro de alninho está um pouco mais seco em alguns lugares provavelmente é uma safra menor o que eu estou tendo um pouco de dificuldade de leitura é demanda só para eu não consigo já testei fiz um bom modelo econométrico disso também ele não não corrobora a tese de grandes quedas de consumo o pessoal fica mais estressado pode parecer brincadeira você vê você pega o pessoal votou em home office a turma achava que o consumo de cafeteria ia derreter o preço do café aumentou o consumo em casa comprou máquina vendeu então eu trabalho com cenário de demanda mais estável mas ela tem mostrado certas fragilidades aí então a minha visão eu acho que o café é meio de lado mesmo com Colômbia a menos que o Vietnã no Supremo e esse mês agora começar a dar ruim começar a vir números ruins de Brasil mas eu não estou comprando essa tese eu acho que a chance da safra próxima brasileira ser boa se sobrepõe a todas essas outras coisas acho que ficou faltando só boi gordo bastante volatilidade esse ano ciclo de baixa Estados Unidos também é um mercado bastante instável até como eu queria se tivesse comentado no boi gordo a diferença entre o ciclo das matrizes no Brasil e nos Estados Unidos nós estamos em ciclo inverso maior abate talvez da história de fêmeas a maior variação de abate aqui no Brasil absurdo aí uma coisa que eu errei preço do bezerro eu não achava que preço de boi gordo cair abaixo de 220 reais e veio para 200 usando como referência voltou já estamos falando 240 coisa por aí que era o meu intervalo que eu achava 220 240 esse era o meu intervalo e o que que surpreendeu esse ano uma barbaridade boçalidade de abate de fêmeas por que que apareceu tanta fêmea nesse momento porque vamos entender o ciclo desmama a vaca as vacas que estavam vazias estão gordas já morreram tá certo o problema é que eu desmamo em geral ela está magra deu leite para o bezerro o pasto vai piorando o que eu acho Felipe que aconteceu esse ano essa minha tese é que o insumo muito barato está permitindo suplementação a pasto num custo muito baixo e como o mercado futuro não sinalizava preços melhores para eu segurar essa vaca lá para janeiro fevereiro março que é quando ela estaria pronta passando por uma seca eu suplementei tinha uma condição de pastagem porque choveu a bem até julho e essa vaca apareceu gorda num volume sem precedentes entendo que esse ciclo vai acontecer de novo ano que vem que ainda acho que é um ciclo de abate de fêmeas importante embora eu ache que ano que vem tem espaço para o boi subir aí subir um degrau de 10 a 20 reais pensar nesse esse é meu número é com isso que eu trabalho por outro lado pior do ciclo americano vai vir no ano que vem e aí eu acho que vai ser um desastre acho que nós vamos ver números muito baixos de produção americana do teto de 12 milhões e 800 mil toneladas que eles produziram ano passado vai virar 1 em 400 1 em 500 abaixo o que significa mais que toda exportação americana exportação na Austrália é um volume muito significativo o problema é que o mercado no arbítrio perfeitamente porque nós temos uma barreira para entrar lá tá certo então demora a Austrália os preços derretem tá certo que é o que está acontecendo no boi gordo a maior margem da indústria da história da Austrália provavelmente vai ser esse ano e o próximo é impressionante como é que os preços não se comunicam esse é o problema não é esse é muito mais complexo analisar boi as pessoas não entendem que o boi tem uma o mercado de carne tem um potencial de arbitragem muito maior de spread ganhos do que soja por exemplo porque são e se essas operações vão crescendo essas companhias vão crescendo tendas tem um poder de arbitragem muito grande então eu vejo um mercado Estados Unidos muito alto boi gordo carne ainda alta e aqui é isso acho que o preço mais baixo na minha cabeça já passou tá vai ficar por aí 24 ainda muita oferta 25 começa uma correção de ciclo perfeito a gente tá chegando mais ou menos uma hora e meia de programa a gente vai ter que terminar por aqui embora eu ficaria certamente aqui mais umas duas horas falando sobre a agricultura Felipe você tem alguma consideração final não agradecer o convite Rui agradecer também ao Alexandre pela presença foi um grande prazer para a gente receber uma aula não é certamente uma aula Alexandre eu queria agradecer muitíssimo a você eu acho que não só eu quero agradecer a você acho que todo mundo que vira esse programa vai querer agradecer a você por você ter vindo aqui dar essa aula para a gente sobre agricultura eu tipo assim quando a gente faz esse programa na Quineia sempre tem na cabeça a seguinte questão o Brasil a gente bate tanto no Brasil mas o Brasil tem tantos heróis que a gente traz nesse programa aqui pessoas especialistas em várias indústrias que a gente se esforça para trazer aqui e apresentar essas pessoas ao público o Alexandre certamente é uma pessoa dessas o Alexandre é uma pessoa que dedicou a vida a uma indústria que hoje se tornou um expoente brasileiro que hoje segura a nossa conta corrente segura as nossas contas públicas segura o nosso crescimento essa recessão brasileira que todo mundo previu e que nunca chegou parte disso a resposta está aqui hoje você viu essa produção de agro que puxa a gente fez um paper sensacional já está um pouco dated porque já tem um tempo plantando o que colhemos colhendo o que plantamos e que a gente falava nisso que quando você considera toda a cadeia do PIB brasileiro chega quase a um quarto do PIB brasileiro depender do agro bom então gente a gente vai estar trazendo uma outra pessoa sensacional para você mês que vem e para a gente fechar o programa para a gente fechar com a chave de ouro Alexandre alguma consideração final você gostaria de deixar com o público eu acho que eu só tenho que agradecer as perguntas foram muito inteligentes muito profundas eu gosto de gente que estuda então é uma satisfação muito grande dizer a todos que o agro brasileiro ele tem uma trajetória destinada ao sucesso está certo a gente construiu um modelo dinâmico cuja lógica é de aumento de produtividade e esse fenômeno não vai parar vão ter altos e baixos mas a tendência é muito positiva gente muitíssimo obrigado até o Café com Quineia e esse programa realmente também me deixou com orgulho de ser brasileiro um abraço para todo mundo até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.